No nosso último episódio, além de tomarmos conta dos passaportes, tivemos que tomar conta dos intrusos tentando entrar em Arstotzka. Vamos ver o que reserva o nosso dia de hoje. Fala galera, tudo bom? Eu sou o Peste Renan e estamos de volta com Papers, Please, o nosso simulador de burocracia. Estamos aqui no dia 20, a sanção de Impor chega ao fim. Muito bem, vamos continuar. Vamos dar uma olhadinha, a sanção de Impor chegou ao fim. Mas já, o que aconteceu? Eles estavam, a gente estava não podendo importar, não, exportar alguma coisa para lá, né? Eu acho que era isso aí. Eu lembro que eu tive que dar uns tiros no pessoal aí para eles não... 12 de dezembro de 1982. Vamos lá. Vocês falaram que eu posso ficar nessa tela aqui por um tempo até eu poder ler aqui as regras, né? Então, partir o primeiro que a gente chama, aí sim funciona. Vamos lá. Inspetor, Impor voltou atrás com a sua decisão problemática. A entrada de Emporianos é novamente permitida. A autoridade das operações na divisa de Grestin Leste fará uma nova visita hoje. Glória Arstotzka. Temos aqui os procurados. E olha lá no troncarinho novo. É cedo demais para vir tão longe. O cheiro desse posto me enoja. Que outra merda pendurada é essa? As paredes são só para placas oficiais. É o desconto do seu salário por violação. Não acontecerá novamente. Ao menos o seu desempenho não chega a ser terrível. Você recebeu 19 deméritos. Não cometa mais erros. Agora, minha velha amiga está chegando. Aprove a entrada dela. O nome é Shai Piersovska. Não quero saber de nenhum problema com ela. Glória Arstotzka. Ah, peraí. Eu vou... Eu vou abrir o bloco de notas aqui. Peraí, galera. Shai Piersovska. É passar. Beleza? Aí, se aparecer, a gente... Já sabe o nomezinho, né? É, tá vendo? Não sou tão burro assim. Reconhecimento por suficiência. Olha só. Mais um prêmio. Ai, que bonitinho. Vou colocar os prêmios aqui embaixo. Porque senão atrapalha na altura ali, né? Para a gente ver. Vamos lá. Peraí, meu livro de regras. É, claro. Regras básicas. Olha só que bonitinho. Não pode trazer contrabando. Próximo. Entre na cabine da alegria. Vamos começar o dia de hoje com o pé direito, hein? Documentos. Qual o propósito? Minha presença foi solicitada. Ah, ele é diplomata. Deve ter autorização. Autorização diplomática. Ivan Odinstof. É isso? Teresaprakati, Antegra, Kolekia. É, peraí. É, peraí. É, mas aqui é... É. É, eu acho que tá certo. Só essa cara aqui que tá... É, tá beleza. Vamos lá. Deixa eu só ver aqui. O bristão. Mergeros. Masculino. Ok. E o selo diplomático também. Beleza. Vamos lá. Primeirão do dia. Vai lá, Ivan. Manda ver. Não cause problemas. Tem que me lembrar dos meus atalhos também, né? Clique, tab. Ah, olha lá. Primeiro. Sem acesso ao Arstotz. E o duro que eu vi que era o acesso errado do... Ih, caramba. Carinha da Ezeek. Leia rapidamente e devolvo o mensageiro. Assassino vem de Antegria. Vai fazer alvo um agente importante da Ezeek em Arstotz. Que precisa ser parado. O nome é Khaled Istom. Não esquecer. Peraí. Deixa eu marcar aqui rapidinho a gente. Khaled Istom. Não deixar. Ou, sei lá. Deve ser isso que os caras querem, né? Deixa eu colocar aqui o nome rapidinho. No meu bloquinho. Aí, beleza. Não deixar ele morrer. Ou passar. Sei lá. O que é isso? Abrir. Não toque no pó. O que é isso? Alinha em pó sobre o passaporte. Pressione firme para fixar. Caraca. Será que era para a gente dar um cabo aqui no Khaled? Eu vou deixar meio... Vamos deixar mais ou menos aqui no canto. Porque senão eu vou acabar... É... Passando o veneno em outras pessoas. Caramba. Estamos trabalhando pela Ezeek mesmo, hein? Documentos. Você não parece ninguém, né? Veio só vir visitar. Tempo de cidade. Visita. Algumas semanas. Ok. Conta como um mês. Está dentro do tempo de validade. Doze. Quarenta e seis quilos. Um e sessenta e cinco. Feminino. Veio de grão rápido. Ahn... Códigozinho. Ok. Josibornar... Isso aí. Descrição afro. Ahn... É? Foi ué. Afro. O que tem a ver? Não parece descrever. Como pode ter certeza? Ai, ai. Tira as digitais. Vai. Vamos ver se você é você mesmo. E... Certo? Então tá bom. Você é afro mesmo. De acordo com quem... É... Te... Fez o negócio aí, né? Tá bom. Esse aqui também é, né? Beleza. Agora esse aqui... E esse... Tá bom. É... Você viu. Da Federação Unida. Mapinha. Ele quer e tiro. Vamos ver. Grão rápido. Ok. Tá certo. É grão ou grã? Grão. Ok. Vamos lá. Vai lá, Bernard. Ok. Faltou a visita. Manda ver. Não cause problemas, por favor. Já tenho problemas demais, já. O cara já veio falar que eu tomei 19 deméritos. Tá louco. Ah... Você, mulherzinha. Delúria. Mari. Ah, ok. Ela veio do coisa. Então tá beleza. Distrito Genistora. Deixa eu só ver aqui na parte de artótica. Genistora. Ok. Sua cara tá meio esquisita ali, hein? Tá bom. Ok. A validade tá dentro. 34. Mesma data. 1,61. 60 quilos. Ok. Mari de Lúria. Seja bem-vinda. Pode ir. Eu acho que eles vão... Eles vão ficar olhando só pra eu... Tipo assim, pra eu ficar esperto nos nomes, né? Ah, ah lá. Cidade inválida. Que droga, mano. Último aviso sem penalidade. Ah, eu vou acabar ferrando agora. Eu cubro reportagem grande. Mas se é... Tempo de estadia eu não posso falar. Talvez alguns dias você... Não, não adianta. É... Estrangeiro tem que ter licença de entrada. Tá faltando documento. Seu jornalista tem direito de entrada. É. Vou carimbar aqui, ó. Carimba o seu visto aqui, ó. Isso, ó. Razão que você é folgada, filha. Não é assim, hein? Esse cachalho não serve de nada mesmo. Fascista! Olha que... Ah, vai. Sobe daqui. Agora eu não gosto mesmo de jornalista. Vem querendo falar... Eu tenho que entrar com o seu jornalista. Ah... André Vila. Tráfego por astróstica. Tempo de estadia eu vou ficar até amanhã. Dois dias. Ah, GPG... Ah, André Vila. Que cara esquisita você tem, hein, bicho? Ah, 84. Validade 22. Ah, deixa eu ver o nome da cidade que eu tô perdendo demais isso. Toda vez é a cidade. Glória real. Ok. Masculino. Ok. Cabelo curto. 15 quilos. 1,74. Validade dentro também. Beleza. Vamos lá. Manda ver. Cartão complementar. Olha aí. Claro que eu não erre mais nada também, né? Porque já tá difícil, gente. Vamos ver. Você quem quer. Ian Hedlick. Tá atravessando só. Que é tráfego, né? Tempo de estadia até amanhã. Ok. Tendo da validade. 24 do 12. Todas as validades estão ok. Masculino. Feed in queue. Impor, né? Agora a gente não trava mais ninguém de impor. Selo diplomático. Ok. 82,1,74. Calvo. Beleza. Veio o código. Ian Hedlick. Ok. É, tá bom. Acho que quando vem assim, fica mais difícil pra gente saber. Porque agora eu tô meio prestando atenção no nome, né? Aí fica mais difícil a gente saber se é pra passar ou não. Qual o propósito da viagem? Oh! Isso, Tonka LED. É o carinha. Vou cruzar o país. Ficaria duas semanas. Ok. Tráfego. Tá ok. Pera aí. Deixa eu fazer um negócio. Tem que cruzar o carinha mesmo. Pera aí. 1,72. V2. Validade, tá tudo certo, gente. E os álcools. Pera aí. Não toque no pó. Alinha o pó sobre o passaporte. Ok? Caraca. Olha lá que bonito. É... É, deu tudo certo aqui, viu, seu Kaled? Ah, tudo bom, viu? Pode ir. É. É, glória, Ezeek. Vamos lá. Só falta achar e pierce... Opa. Ih, caralho. O que aconteceu? Ué. Ah. Olha lá. Ih, caraca. Caramba, o cara nem andou, gente. E agora? Vai acabar o dia agora? Ih... Ih, o cara tá vindo aqui. Hum, ferrou, gente. Já era. Vamos descobrir. Ah, peraí. Tira isso aqui. Deixa na minha partezinha escondida aqui. Nem tá aqui, ó. Nem tá aqui. Ih, caramba. O cara morreu também? Eu nem tinha visto. Ô, louco. Ele encostou no outro. O dia foi finalizado, mas é por conta de um incidente de segurança. Uma multa foi aplicada por pendurações não oficiais. Chegou um pequeno pacote aqui. Ih, olha lá. Presente da Ezeek. Vintão. Ah, mas eu tomei vinte de multa. Adiantou nada, caçarola, viu? Tá bom, o pessoal tá com frio agora. É, vocês me falaram que deixar com frio é ruim porque eles ficam doentes depois, né? Então, vou deixar apenas sem comida, porque eu sou... Bom. Ah, caramba. Nossa, o cara encostou no outro e morreu, mano. Ah, porra. A Ezeek podia dar, tipo... Ela venenou um misterioso hospitaliza vários. Eita. Ah, relator integrano é aceito pelas... Tóxica? Ué? Mas eu nem aceito em ninguém. Eita. Tava vindo de Antegra. Será que era aquele cara mesmo? Bom, sei lá, né? Vamos lá. Mais um dia, 13 de dezembro de 1982. Versão Brasileiren. Inspetor, um programa especial para asilo político foi instituído. Os que buscam asilo deverão apresentar uma garantia de asilo válida. Aplicantes que portarem essa garantia não serão obrigados a ter licença de entrada ou cartão complementar. Ah, deixa eu marcar aqui rapidinho, galera. É... Garantia de asilo. Desculpa aí. Sem licença. É, eu vou entender certinho o que eu marquei ali, né? Claro. Vamos lá. Como é que essa garantia de asilo não tem? Nada? Tá bom, então. Vamos deixar os procurados ali. Próximo, entre na cabininha da alegria. Livrinho de regras. Regrinha brástica. Propósito. Se eu estou visitando. Tempo de estadia. Ok, visita de um mês. 30 dias. 27 do 12. Ok. 82. Código mesmo. Você tem cara de ladrão? Não. Masculino? Eu acho, né? Alexandre Ferreira. Nossa, que nome mais... Diferente. Do que a gente já viu, né? Seu peso está errado. Por quê? Sua revista aleatória. Vamos ver se tem alguns trick ticks. Não pode ter contrabando, hein? Ele está mais pesado do que o normal, né? Ok. É só para ver se ele tem cara de gordura. Ah! Aqui, ó. Espera aí. Não. Volta. Oh, meu Deus. Aí. Clica aqui. E aqui. Ah, agora sim. O que é esse trick ticks aqui? Estou lendo C0 para contrabando. Como é que é? Aqui, ó. Só um minutinho, por favor. Já escortarão você para fora daqui da minha caberia. Sai fora? Sem vergonha. Os caras acham que dá para trazer droga para a Storica. Claro que não, filho. Ih, olha lá. Olha a cara da moezinha lá. Asilo político. Ih. Garantia de asilo. Ah, a gente tem que conferir. Ah, ela não precisa dos outros documentos, né? É assim. Vamos ver. Tem que conferir com essa. E com essa. E com essa. Ó. Tudo conferido, hein? Válido até 16, 82. 64, 1 e 68. Tem a coisa. É... São Marmeiro Feminino. 1 do 1 de 84. Ok. Está dentro da validade. Nascimento 62. 62. É ok. Alfred Francesca. Oski Sivete. É isso aí. Antegra. Eu só quero ver o mapa aqui. Só para ver. Porque, é bom. É o primeiro que vem, então você acha. Ah, não. Está tudo certo. Mas, às vezes, não. Só essa cara aqui. Tá bom, vai. Cara feia para caramba. Manda ver. Garantia de asilo. Não precisa das outras coisas. Só digital, né? Espero que as coisas estejam melhores por aqui. Legal. É tipo... A gente está protegendo eles, né? Eles estão vindo de outro local. Muito bem. Nossa, que da hora o joguinho, cara. Tem muita coisa diferente, né? Visitar amigos. Esse aqui está só visitando e precisa do cartão complementar. Ó, já estou lembrando, hein? É... Cartão complementar. Cadê? Aqui. Estrangeiro. Apresenta o cartão aí. Cadê? Está aqui. Por que você não entrega o cartão, caçarola? É porque tem alguma coisa errada, né? Visita de 3 meses. Validade de 33. O código está ok. Você tem cara de procurado? Não. Cabelo cumpriu. 52 quilos. 1,50. Opa. É, acho que ele tem a altura certa, né? Esse cabelão gigante aí. Marroviska Megvan. É isso aí. É a visita de 3 meses mesmo? 90 dias. Ok. Beleza. Só faltou a cidadezinha. Eu sou muito lento, gente. Eu sei, mas eu estou me divertindo, tá? Deixa eu. Bostão. Olha. Opa. Feminino? Você é um miniclickers ou a periquitiques? Está bom, então. Quem sou eu para reclamar, né? Manda ver, Megvan. Vai lá. É, o nome é Megvan e eu fui ver se era a periquitiques. Ai, meu Deus. Ih, você tem cara de... Carimbo vermelho. Me dê carimbo vermelho. Estou falando sério. Tenho oferta de emprego melhor em import. Carimbo vermelho invalida contrato em astótica. Pago 10 créditos. É o primeiro, né? Mas você já... Está tudo certo, então? Trabalho de um ano. Mas você tem um trabalho melhor, então... Por que você veio para cá, então? Caçarola. Eu não vou pagar. Eu vou... Não. Hoje eu quero... Não, droga. Eu ia... Ó. Foi sem querer, hein? Foi sem querer mesmo, porque eu queria... Eu queria fazer o negócio... Agora eu estou livre de... Obrigado, obrigado. É, deve ter dado algum erro. Bom, 10zão para nós. Eu fiz sem querer ainda. É, tudo bem. Comprei requisitos, eu sei. Mas eu fiz sem querer porque eu ia puxar para o lado para dar o verde, né? Mas... Fazer o quê? Errei. A toa, ele. Está de passagem. Dois dias, ok. O código já está ok. Já... John Spector, ok. São Marmeiro, feminino. 83. 57 quilos. 1,92. Cadê essa altura aqui, mulher? Você não está, não? É correto. Como assim? Ai, mostra digital. Ai, vai. Quer ver? Quer ver que não é ela. Ah, eu vou pegar no pulo agora. Está coberto de tinta. De inspector. Confere. Está bom, então. Até com essa aqui, né? A validade está dentro, tá? Então, beleza. Já que é ela. Não vou nem ver se é de São Marmeiro. Eu não estou vendo se ela é de São Marmeiro, tá? Não estou clicando ali. Não estou vendo se São Marmeiro é válido. Não estou clicando no verde. Vai para lá. Sai fora daqui, caramba. Já está bom, já. Oh, meu Deus. Mouse, ajuda? Não causa problemas. Será que vai vir a moezinha ainda nesse dia? Porque eu pensei que era no outro dia que ia vir a Shai Persovska lá, né? Tem que deixar passar direto. Só tem passaporte, mas não escute. Tempo é curto, precisa entrar hoje. Volta em três dias com o documento certo. Para provar, deixo coisa importante com você. Tesouro muito especial de família. Totalmente digital. Você guarda como garantia. Eu volto para pegar. E fique com isso. Tudo por carimbo verde. Um relógio e cincão. Tá bom. Ah. Tá bom. Você vai voltar. Acredito em você. Obrigado. Eu volto em alguns dias para buscar o relógio. Tá bom. Pelo menos a gente tem uma garantia, né? Tudo bem. Não tem... Não tem penalidade. Tá, beleza. Você não tem cara de coisa. Broken Sander. É isso. Sander Broken. Em Arstotzka, o distrito Altan. Vem de Paradisna. Beleza. 87 quilos. 1,78. Caramba, tá certinho. Seja que sou masculino. Manda ver. Nossa, eu não consigo entregar as coisas para as pessoas. Tá difícil hoje. Vamos lá. Entre na cabine da Alegre. Vamos lá, gente. Ah, será que é a Shai? Merian Zlatova. Trabalho. Tempo de estadia. Oito semanas. Ih, chegou um carinha de moto. Ah lá. Não. Não. Caraca. Mas de dentro? Ah, não fala que é o cara que eu deixei passar. Atentado terrorista. Sua irmã foi presa? A filha caçula dela precisa de um lar. Apartamento classe 6 disponível. Aluguel 40. Aquecimento 5. É mais barato, né? Ah, o aquecimento é mais barato. A gente tá pagando 40. Só que o aquecimento lá vai ser 5. Adotar sobrinha. Eu não sou muito bom para cuidar de familiares. Eu acho que eles não perceberam isso até agora. Mudar pela classe 6 eu não consigo. Nem tenho dinheiro para isso. Bom, pessoal. Eu tô com fome agora. Eu vou deixar com fome. Eu vou adotar sobrinha. A gente vai acabar gastando mais, né? Bom, a irmã foi presa. Fazer o quê? Ah, tirador de elite. Eu acertei, então. Caramba. Que maneiro. Vamos lá. Mais um dia, então. Nossa, tá da hora, hein, galera? Deixa o seu gostei. Se vocês estiverem gostando do nosso episódio de hoje. Vamos mais um dia. Delator no Tegreno chega e desaparece imediatamente. Hum! Ousado ataque de moto ao posto de Grestin. Extremistas cada vez mais audaciosos. Grestin é como um imã. Eita. Tá difícil o negócio de 14 de dezembro de 1982. Versão Brasileira. Só tem procurados hoje. Olha aí. Opa. Ah, o guardinha. Será que ele vai trazer alguma coisa? Tem mais ação nesse posto que na guerra. Lotei por 5 anos em colequia. Se acha que dia está ruim na astróstica, é 10 vezes pior lá. Eu também tentaria emigrar. Enfim, você está fazendo um bom trabalho. Continue assim. Valeu, soldadinho. Acho que eu tinha feito outra voz para ele, mas... O que vale a intenção, né, gente? Documentos, por favor. Propósito da viagem. Veio visitar. Quantos dias? Duas semanas. Ok. A validade é até 83. 21 do 12. Validade é 84. Perdiz. Mesmo coisa. Zeif. Nadesda. Que nome horrível. 1,77. Ah, cabelo preço. Beleza. Parece. Só a cidade. Ah, esqueci do meu livrinho. Rápido. Ah, Antegra. Ah, eu estou muito lento, gente. Perdiz. Beleza. Vamos andar a ver. Pode entrar. Quer um relógio? Não, relógio eu tenho que entregar para o carinha. Próximo! Vamos, gente, que agora eu tenho uma sobrinha para sustentar, né? Agora está difícil. Ih, olha o carinha. Parece o... Borat. Venho morar com a esposa e emigrar. Beleza. Ah, 90 quilos. 2 e 1. Caramba, o cara é alto pra caramba, hein? Só que não está chegando a 2 e 1 aqui. Por quê? Ah! Sua altura está diferente. Isso é novidade para mim. Que novidade para mim, ó? Não sabe nem a própria altura. Enquanto isso, vou vendo as outras coisas aqui. Raiden Noble. Discrepância, tá vendo? Você não é você? Não consigo verificar sua identidade. Eu sei o que quer dizer aqui, ó. Vai morar com a esposa ou nada. Não, você vai pra cadeia. Vai morar na cadeia com a esposa, rapaz. Ih, hoje está da hora. Entra o próximo. Documentos. Oi, de novo. Lembra de mim? Vires Kickers. Dei aquela bela faixa. É, eu sei que me causou problema, sem vergonha. Contei pro técnico o que aconteceu. Ele fica muito irritado. Disse que não... Se não pega a faixa de volta, perca o lugar na frente do ônibus. Todos os lugares bons, mas banco da frente muito melhor. Então preciso mesmo que devolva a faixa, que tal? Oh, vi então. É o que a gente tomou de multa. Pode devolver. Ah, bom. Mas está mais estragado do que eu me lembro. Tem grande rasgo aqui. O que fez com ela? Não fiz nada. Tudo bem, o técnico ficará feliz. Felipe, a gente tem que ver se vai poder entrar aqui, cara. Distrito Fardesto é de Arstótica. Paradisna também é. Paradisna é de Arstótica? É, né? É. Fardesto é. 84, vai ter que ter... Esses carinhas geralmente já está tudo de boa. Vamos lá. Obrigado, amigo. É. Não me deixa torcer pela gente na regional. Legal. Carinha legal, pelo menos, né? Me causou problema, mas pagou o problema também. Qual o propósito? Pediczívico. 60 dias. Visita 60 dias. 10 do 12. Uh, a validade está errada. Não deu, carinha. E agora? O documento está vencido. Só pude chegar agora. Ah, infelizmente. A sua razão foi que você não pôde... Foi que você pôde chegar só agora. Manda ver. Tem que trazer os documentos, né, gente? A gente tem que ser justo com todo mundo aqui. Vamos lá. Documentos. Uh, Torovic Pau. Muito bom. Pau Torovic, né? 90 dias. É, ela falou visita. É, visitarei. Ok. A 83. A validade está ok. Dia 25. Cabelo curto, anelado. 64 quilos. 1,73. Pode. Espera aí. Vamos no mapinha. Colequia. Faz tempo que não vem ninguém de colequia, hein, gente? Vedor. Seus diplomáticos, ok. Fica aí. Beleza. Pau Torovic. Pode tacar o pau. Meu Deus do Deus. Eu sou muito bom. Eu vou trabalhar na praça nossa, gente. Ah, não. Olha lá. Porcaria. Ah, não. Você de novo aqui. Ufa, essa foi difícil. Só tem minha que guarda, foi tranquilo. Perdi muito dinheiro, mas é homem inteligente. Jorge, você está subornando os caras, Jorge. Você nem falou o tempo que você vai ficar aqui. Esse código é válido? Jorge gostava. Veio de escala, no bristão. Eu vou ter que decorar já as coisas dele já, porque... Sempre vem na mesma coisa, né? 50... Ah, o peso dele está errado de novo. Vamos ver qual é a desculpa agora. Tem uma discrepância. O mistério dos grandes. Fica de frente para a esquerda. Acho que você não vai dar conta de tanta sensualidade. Ele vai estar trazendo droga, né? Lógico. Tadinho do Jorge. Olha lá. Sabia. Toda vez querendo entrar com drogas. Jorge, para com esse negócio. É drogas. Parece da boa, não é? Espere, eu dou 10 créditos por carimbo verde. Pense em família. Eles vão comprar muitas coisas felizes com créditos. Apenas por drogas e não... Não é. Ah, não. De novo, aquele seu guarda se deu bem outra vez. Eu vou ter que desistir, senão eu consigo vender. Jorge, você tem que achar um emprego bom, cara. Não adianta. Não posso deixar passar droga aqui. Propósito. Opa, e esse cabelo aí? Tempo de estadinha? Dois meses. Naomi Lewis. Ok. Vamos ver esse cabelinho aí? Tá bom. Ih, com esse aqui. Tá bom. 26 do 12. Cabelo com coque. 49 quilos. 1,70. Lorndaz é do Obristão mesmo. Vamos no mapa. Obristão. Lorndaz, ok. Beleza. Só ver se a visita é dois meses mesmo. Então, bora. Tomara que eu não erre mais nenhum, vai. Porque já tá muito difícil. Tá vindo tanta informação pra gente ficar acertando. É muita coisa pra fazer. Eu não peguei nenhum coisa até agora, né? Só estou visitando. Tempo de estadinha? Um mês. Beleza. Tá dentro da valentia. Tem um relógio igual a esse. Me vende? Tá guardado pra alguém. Hora essa. Certeza que ele não volta. Vamos fechar o negócio. Pago 10 créditos. Não, eu... Eu já fiquei com o relógio porque eu prometi pro carinha. Então, a gente vai ficar com esse daí. Ah, sua validade tá errada. Tá vendo? Você quer me distrair, seu sem-vergonha? Essa validade aqui. Não sei o que... Eu sei. Ah, isso aqui que eu tinha visto. Eu ia falar pra vocês que eu... Tava desconfiado que não tinha aparecido e eu não tinha visto aquela hora. Masculino. Qualidade tá dentro. Código é igual. Sacar aqui também. Não? É ele mesmo? Tá bom. Agora eu tenho que ver. Ele está vindo de repúblia. Vamos em repúblia rapidão. E ver o coisa diplomático. Ah, esse aqui. Então tá beleza. Você está autorizado. Não causa problemas. Por favor. Autorização diplomática. É uma pessoa importante. Vamos lá. Documentos. Você não tem cara de ladra. Você é daqui. Olha aí. Que legal. Vamos lá. A gente vai ficar rapidão. Grestim Leste. Beleza. Distrito Octovales. Ok. 44 quilos. Opa. Seu peso está errado. Diferente. Por quê? Você está mais pesadinha aí. Você foi selecionado por uma revista aleatória. Vamos ver o seu periquitiques. Eu duro que ela é última ainda, né? Então tá bom. Tenho mais... Mais tempo pra ver. Esse aí não tem nada de errado. Deixa eu terminar a minha frase. Se não... Tá bom. Você está mais magra? O que eu tenho que fazer? Tenho que clicar nela? Acho que é, né? Tá bom. Iosifova. Emily. Ok. Beleza. Não. Nossa. Eu tenho que aprender a não clicar no negócio, gente. Quase que... Vocês viram aquela hora, né? Quase que eu apertei errado. Coloreiostosca. Vamos embora. Muito bem. Olha aí. Terminamos um dia sem dar nenhum problema. Que bom, hein? Sua sobrinha trouxe as economias da mãe. Olha aí. Tá vendo lá? Tá vendo, gente? Sempre façam bem por suas pessoinhas. Porque aí, olha só. Trouxe o dia ali. Ai, que bonitinho. Mas, muito bem. Eu vou tirar comida de vocês agora. Porque tem três pessoas, né? Ah, por isso que tinha tanta gente pra comer. Vamos tirar um pouquinho mais. Assim a gente vai economizando, né? Tá todo mundo bem. Olha só que legal. E aí, depois, na próxima, a gente coloca um pouco mais de comida. Mas, estamos terminando o nosso episódio de hoje aqui, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô curtindo pra caramba ficar jogando esse joguinho aqui, que é muito divertido. Se vocês gostaram, deixa o seu gostei pra ajudar na divulgação da série e também do canal. E também das nossas dublagens malucas aí. E a gente se vê no próximo episódio. Certinho? Falou, galera. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí